Porque ele vai mesmo para impedir a chegada do barco. E o do pulgar, para você não foi. Porque tem um pé enganchado e um escorregão. Por isso que eu dei o benefício da dúvida. Não, peraí, tem um escorregão por causa do pé enganchado. Pelo amor de Deus. Não, não é possível que ele está falando isso. É interpretativo, gente. Você está brigando com a imagem. Você me ensinou isso. Você me ensinou isso. E você está brigando com a imagem. Você me ensinou. Não, vamos brigar com a imagem. Salve, salve nação. Vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu. Liderança. Um atropelo do Atlético Mineiro. Quatro gols foi pouco. O 4x2 acaba não definindo o que foi em si a partida. E os lances polêmicos. Por que será que o VAR deu pênalti em cima do Vargas? E não deu pênalti em cima. Ou nem chamou o juiz em cima do Pedro Epugá. A CBF liberou os áudios do VAR falando como que eles interpretaram essa situação. E vamos acompanhar aqui. E obviamente vamos pegar o debate entre Zinho e Pascoal que discutiram, vamos colocar assim, discutiram ou discordaram em relação ao pênalti do Pulgar. Um falou que foi pênalti e o outro não. Quer saber quem deu cada opinião? Assiste o vídeo aqui. Deixe seu like. Seu like ajuda demais aí. Se inscreve no canal. Ative as notificações que é bastante importante. E vamos embora para mais um debate em nação. É isso aí. E tamo junto, galera. E torcer para a seleção brasileira e eliminar o Uruguai. Tem dia que marca, tem dia que marca. No mesmo jogo marca e não marca. Que é esse caso aí. Esse jogo foi maravilhoso. Até nisso aí. Até isso que eu falo. Esse jogo me ajudou. Porque dá o pênalti para o Atlético. Não dá. Mostra aí, Dani. Mostra aí, Dani. Por favor, mostra aí. Você falou que esse lance deveria ter sido marcado pênalti a favor do Flamengo. Foi prejudicado em um lance. Isso. Ok. Temos outro lance. Que é um lance. Vocês querem mostrar primeiro o do Galo, Vini? Ou vocês querem mostrar primeiro o do Flamengo? É o do Flamengo. Já entrou aí. O lance é, para mim, muito parecido. Não tem lance igual no futebol. Mas em característica, prender a perna e impossibilitar o jogador de seguir para a bola é mais parecido com o pênalti que foi marcado do que o lance do Pedro. Então, eu acho que esse é um pênalti mais claro do que o que vocês disseram que foi pênalti no Pedro. Só para passar a bola para o Pascoal e para o Teta, eu já vou dar a minha opinião. Lógico. O pênalti do Pedro foi pênalti, né? Todo mundo aqui concorda. Esse aí foi escandaloso, gente. Esse pênalti em cima do Pulgar é inacreditável. Inacreditável. Primeiro que o árbitro está bem posicionado, ele não deu o pênalti no campo. E é mais inacreditável ainda... Ele não deu nenhum no campo, está em defesa dele. E mais inacreditável ainda... O Zanovelli que apitou o jogo? Não, foi o Ramon Abate-Abel. Ah, Ramon Abate-Abel. Bravo o Ramon Abate-Abel. O Ramon Abate-Abel, todo jogo dele tem B.O. Esse pode... Gente, vai, olhando o lance. Se é para marcar, marca no campo esse lance. Porque não tem ninguém na frente dele. Mas eles não têm convicção, não têm confiança. Porque alguém vai dar sugestão para ele, olha lá se foi pênalti ou não. Ele tem que ser convicto no lance. Mas não existe isso na arbitragem brasileira, infelizmente. Infelizmente. E quem está no VAR tem a obrigação de, com o auxílio da imagem, com diferentes ângulos, de tentar salvar a arbitragem, de jogar uma boia. Porque foi um pênalti escandaloso em cima do Pulgar. Na minha visão, foi mesmo prejudicado ontem. Nesse caso, acho que tem um pé preso aqui, um pé preso ali. Eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Dou. Dou o benefício da dúvida. Mas nos outros dois, não. Cozinho, eu quero te ouvir também. Eu vejo uma arrastada de pé que não me parece nada natural. Eu brinquei com a coisa do pé de palhaço. E olha quem está falando. Eu que estou... Eu... 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 Eu sou eu que estou falando. Eu é do Flamengo, contra o Flamengo. Sou eu que estou falando. Eu posso estar falando contra o Flamengo. Eu dou o benefício da dúvida. Eu brinquei com a coisa do pé de palhaço e pé de bailarina, né? Porque no balé, coisa que vocês nunca fizeram na vida, pé de palhaço é o pé retinho e pé de bailarina é o pé esticadinho pra frente. Quando você vai correr, o movimento natural é o seu pé esticar. Não é ele ficar retinho, fazendo um ângulo de 90 graus com a sua pernazinho. Então, pra mim, esse lance é mais claro ainda que o outro. Quero te ouvir, Tetra. Não, assim... Não tem nem discussão. Não tem... Ah, eu dou... Como é que o Vasco fala? Eu permito o lance da dúvida. É o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Não tem o benefício nenhum. Eu não tenho benefício nenhum. O cara... Primeiro, nenhum jogador do Atlético ali consegue tirar a bola dele. Só tira depois que derruba o pulgar. O jogador que arrasta o pé do pulgar, ele não toca... Por isso que eu falei assim, pra mim, o pênalti que foi dado, não foi pênalti. Se os caras não dão os dois pênaltis que o Flamengo sofreu, não deram. O VAR não chamou. O hábito no campo não deu. É um absurdo dar o pênalti do Atlético Mineiro. Porque no lance do Atlético Mineiro, e você vai mostrar, o Alan toca na bola primeiro. Então, se é um benefício da dúvida, eu dou o benefício da dúvida no pênalti marcado pro Atlético. Porque o jogador do Flamengo toca de leve, mas toca na bola. E depois, toca no jogador do Atlético Mineiro. Então, a interpretação do VAR foi o seguinte. Ah, teve o contato e nesse contato derrubou. Mas antes ele toca na bola. Vai mostrar aí, ele tocando, triscando na bola. Nos lances do Flamengo, nenhum jogador do Atlético toca na bola. Vai no corpo do atleta do Flamengo. Tem o contato direto. Impede o jogador do Flamengo de prosseguir na jogada. Isso é pênalti. O Pulgar não tinha condição de seguir no lance. Ele não tinha possibilidade mais de disputar a bola. Porque o contato do jogador do Atlético arrastando o pé dele, derruba ele. E tá na cara do juiz. É um absurdo. E o pior, o VAR tá vendo o lance. E não chama nem pra uma revisão. Ah, por quê? Porque o Flamengo tava ganhando já o jogo? A vitória já, pra eles. Parece que assim. Ah, já ganhou o jogo. Segue o jogo. Por isso que eu falei. Todo respeito ao Atlético Mineiro. Mas era jogo que o Flamengo meter 6 a 0, 7. Porque dois pênaltis, a possibilidade enorme de sair o gol, ela existe. Mais de sair do que do goleiro. A proporção, a probabilidade é maior do atacante fazer o gol. Ah, o goleiro tá ali, pode pegar. Mas era uma chance claríssima pra fazer mais dois gols. Seis. E eu não daria o pênalti do Atlético? 6 a 0. Bota aí o pênalti do Atlético, já que o Zinho tava falando desse outro lance também. É o pênalti que foi marcado aí, né? Pra gente avaliar. Pega primeiro na perna, Zinho. Vou te devolver a bola pra você abrir esse. Quero ouvir os meninos aqui também. Mas eu entendo que depois, tira o pé de apoio do Vargas. E também impede que ele prossiga no lance, apesar de ter pego primeiro na bola. Quero te ouvir sobre isso e eu acho que o debate de quanto estava o jogo também é válido. Porque não deveria ser levado em conta, mas às vezes pesa, né, Tetra? É. Eu já estive ali dentro e às vezes a gente vê a postura do árbitro, né? Ele fica mais tranquilo pra, numa dúvida que ele tenha, não marcar a favor se o time tá com a vantagem muito grande no jogo. Mas eu também concordo com você que há o contato e nesse contato o Vargas cai. Eu tô comparando é com os lances do Flamengo. Sim. Os pênaltis não marcados, pra mim é muito mais claro do que esse. A coisa do gerar a dúvida, permitir... Fala de novo, Pascoal, essa palavra aí, essa frase sua. O benefício da dúvida. O benefício da dúvida. O benefício da dúvida, eu acho que cabe mais nesse lance. Porque é o único lance que o jogador toca na bola antes de ter o contato com o adversário. O Alan toca na bola. Ah, era o suficiente pra tirar o Vargas da jogada? Teria que ver a sequência, ela não acontece porque há depois o contato. Na sequência do lance. Ah, o Alan podia evitar? Aí é muito rápido, não dá. É a gente ficar aqui interpretando. O que eu olho, o que eu vejo, o que os meus olhos me mostram é o Alan toca na bola e depois na sequência bate com o Vargas. Dos três pênaltis pra mim, um que marcou e dois pra mim que foi, a dúvida minha maior é no que o VAR confirmou. O que foi marcado. E vocês? Não, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Porque eu vejo o Vargas, ele é tirado completamente do lance, né? Na verdade ali, o toque na bola de raspão é assim, tão supérfluo, porque ele vai mesmo pra impedir a chegada no Vargas. E o do pulgar, pra você não foi. Porque tem um pé enganchado e um escorregão. Por isso que eu dei o benefício da dúvida. O pé enganchado e escorregado. Tem um escorregão por causa do pé enganchado. Pelo amor de Deus. Não, não é possível que ele tá falando isso. Você tá brigando com a imagem. Você me ensinou isso. Você me ensinou isso. E você está brigando com a imagem. Você me ensinou. Não, vamos brigar com a imagem. Quem me ensinou isso foi o Luciano do Vale. Que a gente não podia brigar com a imagem. Mas que a gente só é a moldura. A imagem tá lá. A gente só dá uma moldura. O lance desse aí foi pênalti. Pênalti. Bom, pode botar lá que é pênalti. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Penalidade máxima. Nesse aí, ó. Tem um escorregão e tal. Um pé enganchado. E aí... Escorregão, Pascual. Escorregão, Pascual. Esse pênalti foi escandaloso, Pascual. Tá de brincadeira. Pra mim isso foi um pênalti escandaloso. Eu te adoro, mas... É inaceitável o... Donão vai com tetra? Não, tô muito com o Zinho, né? Mas no pênalti do Atlético não foi também? Não, pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti aí. Ah, bom. Pro Galo. Você tá um pra lá e dois pra cá. Agora, tava quanto o jogo? Você tá um pra lá e dois pra cá. Tava quanto o jogo? Quando ele deu o pênalti do Galo? Do Galo? Tava 3 a 0? 2 a 0. 2 a 0? O jogo era onde? Na Arena do MRV. Aí depois tava 4 a 1, né? É. Quando não deu os dois pro Flamengo, né? O do Pedro, o do Pedro... O papel do árbitro é dar o que o campo tá mostrando. Não vem com esse negócio de... Ah, vamos analisar o contexto. Gente, pênalti é pênalti. Tem que ser marcado. E o Flamengo venceu o jogo. Não compromete a tabela. Uma grande atuação do Flamengo. Manifestação de força do trabalho do Tite. Melhorando os jogadores. Óbvio que o torcedor do Flamengo tá muito feliz com a apresentação. Mas, saldo de gol também decide de campeonato, tá? Ah, pode parecer um exagero. Mas o Flamengo tá certo em reclamar e o torcedor em ficar chateado. Por quê? O Flamengo, mesmo tendo goleado e tendo vencido, ele foi prejudicado pela arbitragem. Porque os dois pênaltis não marcados, pra mim, assim, não tem debate. E é muito difícil de entender qualquer tipo de explicação que venha da equipe de arbitragem do porquê esse pênalti não foi marcado. Mas tem um áudio. Ô, Pascoal, na era do VAR, com auxílio da tecnologia, com diferentes ângulos, não tem como. Se o árbitro não foi competente pra marcar no campo, mesmo estando bem posicionado, o árbitro que tá no Vale tem que jogar a boia. Ele tem que salvar. Mas a gente falou isso no jogo da Seleção Brasileira. Foi pênalti no Vinícius Júnior. E o cara do VAR, o Mauro Villiano, que é argentino, achou que não era? É, aí depois veio o Acomebol dizer que houve um erro. Mas aí não se muda mais o futuro, né? Essa que é a grande questão. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, porque além do Ramon Abateabel, eu tô abrindo aqui pra me recordar quem era o árbitro do VAR. O árbitro do VAR era o Rodrigo Dalonso Ferreira. Ele tem ajuda, tem toda uma equipe ali por trás, né? E no lance do Flamengo, eles no VAR também não enxergam o pênalti e por isso não recomendam a revisão. Quero só fazer um adendo aqui. A CBF divulgou alguns lances, dentre eles não estava o lance que a gente indicou aqui, que houve um pênalti a favor do Flamengo, marcado no Pedro. Esse áudio não está divulgado, dentre o áudio da CBF. O do Pulgar a gente vai ouvir agora pra fazer uma comparação com o que o VAR viu em um pênalti e em outro pênalti. O que foi marcado e o que não foi marcado. Limpo, limpo, limpo. Não, não, não impacta. Não, não impacta. Os dois estão buscando a bola, escorrega. Não, não, pode ir. Os dois estão ali escorrendo, escorrega o velho dele, derruba a Patrícia aí. Tá sendo checado, tá? Ok. Não, o pé enrosca ali, pé na disputa dos dois na bola, olha aqui, ó. A disputa é na bola e o pé dele passa por cima e o moscado no cara, ele não puxa. O defensor está no movimento normal da corrida, tal. Ele cai, pode mudar, não há infração, tá? Pode seguir. O defensor desequilibra e quando cai o pé do atacante, a meia esquerda também. Isso, pode seguir. Pode seguir, Ramon, tudo limpo. A mão colada. Eu vou ver. Pega a primeira perna. Ricardo, tá? Ok. Posição ali, não participa. Não deixa reiniciar, tal. Ok. Ele chuta a bola e depois pega no jogador. Tem outros angles também, se precisar. Ele chuta a bola e depois pega no jogador. Só vê se a bola saiu do contexto e ele conseguiu. Segura, espera, tô checando. Tá ok. Tem alguma outra imagem? Tem essa aqui, ok. Tá checando, checando, checando. Tá checando a bola. Ele chuta a bola e depois pega no cara. Dá uma, você não acha que esse toque é mínimo na bola e depois o contato é... Ele não tem contato pleno na bola. Não entendi, não entendi. Não entendi, fala. Não tem dúvida. Ele não teve contato pleno com a bola, ele rasfou a bola e depois teve contato. Eu vou checar o APP, tá? Mas eu vou recomendar uma revisão pra possível penal. Porque o contato dele com a bola é mínimo, tá? Deixa eu ver o APP. Ok, lateral ali, ok. Ok, tô indo na nada. Aqui, ó. Ele vem e o contato na bola é mínimo. Eu vou te soltar em velocidade normal por esse mesmo ângulo. Ok, a bola continua no contexto, ok? E aparentemente ele chuta o atacante. Então dá uma câmera aberta. Me dá uma câmera aberta. Câmera aberta, velocidade normal, tá? Isso. Pega o número dele, se ele quiser. Ok, ele continua no movimento e a bola continua no contexto, apesar de ele tocar na bola. Mais uma pra você. Mais um ângulo, olha só. Mais um ângulo. Olha só. Alto ângulo. Ok, continua no movimento. A bola tá no contexto. Ok. Tem mais outro ângulo, tá? É, ó, Dona, enquanto a gente não estabelecer critério, vai ser muito difícil olhar o campeonato brasileiro. Porque, ah, são lances interpretativos, não são lances interpretativos, o árbitro tá bem posicionado, não tá bem posicionado. Ele está perto dos dois lances. O que me espanta é, por que chamem um e não chamem outro? E, assim, em algumas oportunidades, quando a gente escuta o áudio do VAR, a gente vê um nível de tensão muito grande, muita gritaria. Não foi o caso. Eu tenho sempre essa sensação. Não foi o caso agora. Você acha? Eu achei que não. Eu achei que foi um tom até mais ameno, mais calmo. Mas, assim, com toda a sinceridade do mundo, assim, a arbitragem brasileira é péssima, a gestão da mesma também. Acho que é algo que acaba desqualificando o produto do campeonato, porque aí fica complicado. E essa questão aí não é nem, pra mim, uma questão de critério. O pênalti do Pulgar e o pênalti não marcado em cima do Pedro, né, em cima do Pulgar e em cima do Pedro, na minha visão, tá, é uma questão de você enxergar. Você não brigar com a imagem, não é, assim, principalmente do Pulgar. Óbvio, respeitando a opinião do Pascoal, que fica ali na dúvida. Mas, pra mim, tendo o VAR, não tem muito debate, assim. Pra você dar o pênalti e fica difícil você entender qualquer tipo de explicação da arbitragem. Eu fico assustado quando eu vejo a interpretação do cara que tá com a imagem ali. Sim. Vocês conseguem, meninos, explicar por que é tão diferente a visão de um lance pro outro? Porque, pra mim, se assemelham demais. Você, Dani, tem muita... as regras são as básicas. O problema são os textos interpretativos. Porque, pra cada regra, existem vários textos, né? O pênalti... a regra da falta, do pontapé ou não, é muito simples. Porque no texto da regra está escrito, tentar ou dar pontapé. Já é o bastante pra marcar uma falta. Perfeito? Aí entra a questão interpretativa. Pontapé pode, não pode, rasteira pode. O jogador tava nessa situação, bateu primeiro na bola, não bateu na bola, tocou, foi de levemente. A intenção, a força, tudo... aí você começa a florear. Mas por que o pulgar cai no lance? Eu acho que os pés se enroscam e ele acaba se corregando. Pra mim, tem uma rasteira nítida. Pra mim, tem um... bater um pé com o pé e eles acabam se corregando. É só a minha interpretação. Não tem... eu aceito a visão de vocês. Vocês não precisam ficar do meu lado, não? Não precisa concordar com você? Sim, não. Eu não preciso ficar do meu lado. O Zinho, ele falou que pode discordar dele, Zinho. É só a minha interpretação. Mas pra mim, o Zinho tem razão. E ontem foi um grande exemplo da razão do Zinho. Ontem foi um grande exemplo. O Zinho fala, ah, tem jogo que vai dar. Ah, aquela bola na mão. Foi ou não foi? Não, mas isso é dentro do mesmo jogo. É mais grave ainda. A gente discute, semana a semana. Aquela bola na mão foi pênalti. Por que não deu essa bola na mão? Ah, porque o árbitro entendeu que... Entendeu? É interpretativo. Vai no lance. Ele deu um pênalti e não deu o outro. O lance do pênalti do Pedro, não vou nem abrir discussão. Porque está claro, evidente, é notório. No lance do pênalti a favor do Atlético Mineiro, também não vou nem discutir. Para mim é claríssimo que tem pênalti. Até eles viram bem. Tem um toque de raspão na bola, mas é a ação do chute. Tentar ou dar o pontapé. É o que está escrito na regra. Então, o resto tudo é interpretação. Bola na mão. Não, teve o gol do Cruzeiro também, no final de semana. Bateu na mão do jogador do Cruzeiro, mas a jogada seguiu. Não foi ele que se aproveitou do lance. Foi o outro jogador e depois veio a finalização. Vocês estão lembrados desse lance? Então, por que? É interpretação do lance. Agora, se ele cai e ele bate a mão na bola e aproveita-se do lance, tem que marcar... É muito complexo isso, gente. É muito complexo. E a gente explicar toda essa complexidade para o torcedor, aí é que é difícil, né? Aí é complicado demais. Fica difícil. Eu não vou nem entrar nesse lancezinho para a gente não alongar demais aqui o debate, porque eu acho que a gente acaba desmerecendo o que foi feito no campo, né? O Flamengo tem um resultado expressivo fora de casa, com o elenco desfalcado, mas, verdade seja dita, com quem estava em campo batalhando e fazendo muito por esse time, de uma maneira diferente do que a gente costuma ver. Só que ainda tem o seguinte. No jogo do Brasileirão do ano passado, o Paulinho comemora fazendo silêncio. Ontem, o Ayrton Lucas devolve a provocação do silêncio, toma cartão amarelo. Era o mesmo árbitro que no ano passado não dá amarelo e, nesse ano, aplica o amarelo pelo mesmo tipo de comemoração. Tetra, mas só para você fechar aí desse Flamengo e falar um pouquinho mais de jogo em si, para a gente seguir aqui, porque teve vitória do Vasco também, tá? 2 a 0 jogando em casa. A gente vai já já tratar desse assunto. Fala, Zinho. Não, você lembrou aí essa situação, né, dos cartões também, que não tem jeito de eu não relembrar do lance do Botafogo. Que o mesmo ar dos dois jogos, fala, ó, o ano passado eu não dei. Então, esse ano também não poderia dar. Foi a favor de vocês. Lembra que foi o Daronco, né, que falou com o Bruno Henrique? Então, assim, aí você vê, ó, os critérios. Aí, já nesse jogo, também não teria que tomar cartão se não deu para o Paulinho. Enfim, é polêmica, não interferiu, né, no resultado. Menos mal, mas já estou com o Donan. Aconteceu, tem que marcar. Né, assim, ó, eu vou até, a interpretação deles no lance do pênalti do Atlético, eu vou até analisar o que eles estavam lá falando. Ó, realmente, tem um toque na bola, mas a bola continua em disputa. Isso que é o bom de analisar. Eu fui atleta, fui jogador, eu estive lá dentro e você faz essa leitura. O Alan, ele chega com uma força excessiva. Ele raspa na bola, não é o suficiente para tirar a bola. A bola ainda fica em jogo e ele não se preocupa em, de repente, dar uma aliviada. Ele continua com o movimento. É a característica dele, do Alan. O Alan tem esse espírito, né? Ele já chega também para rasgar. Então, nesse movimento contínuo, há o choque e impede do Vargas prosseguir no lance. Porque a bola, eu vou voltar e vou falar, ó, de repente, dar o pênalti não foi um absurdo, não. Eu só continuo falando que, pelo menos, ele toca na bola antes. Mas, esse contato impede do Vargas prosseguir e a bola ainda estava em jogo. Agora, não chamar para o pênalti do Eric? Ó, aí... E o que eles falaram? Ah, há um trança-pé. Não há trança-pé nenhum. O jogador da Atlético não tinha condições de pegar na bola. É notável que está no lance. Tem um encontro do pé e ele força. E ele força o pé, derrubando o Eric. Não é que escorregou. Ele derrubou o Eric. É nítido o lance pra mim. E falando do jogo, né, do resultado, é continuar falando do grande momento do Flamengo, do Tite, da arrumação do time e da qualidade. Que os jogadores, agora, realmente, parecem que entenderam o modelo de jogo do Tite. Entendem esse modelo. Estão com confiança. O Pascoal lembrou o gol do Carlinhos. É uma troca de passe de toques de primeira. Não está mais comigo, sabe? Você toca, quando o cara olha, já está com o outro, a bola. O bom encaixe, o bom posicionamento e a parte técnica do Flamengo aparecendo. Então, num jogo grande. Num jogo difícil. Então, foi muito superior ao Flamengo. Foi muito superior a ponto de eu falar. O Atlético escapou de tomar uma goleada histórica. Perfeito. E o Flamengo é o... Então, é isso aí. Nós somos mais um vídeo. É o debate e a opinião dos comentaristas. Zinho, Pascoal, Fernando Donan e até a Daniela também. Sobre os lances polêmicos do jogo. E teve o pênalti a favor do Galo. Que pra mim foi pênalti. E dois pênaltis não marcados para o Flamengo, né? É difícil entender a arbitrage. Sabemos que... Talvez... Talvez não. Sabemos que o seu time vai ser prejudicado em uma rodada e na outra vai ser beneficiado. Isso é certo. Só que, te falar uma coisa. Tem alguns pênaltis que o juiz não vê dentro de campo. Beleza. Mas o VAR não recomendar uma revisão. Aí é um absurdo do caramba. Entendeu? Os pênaltis entre o Vargas, no Alan, no Vargas. E do Otávio, no Pogá. São pênaltis parecidos ali. Semelhantes, parecidos. Pra mim. É aquilo. Não sei dizer porque o VAR não interferiu na jogada. Analisou, analisou. Falou que escorregou. Teve o trança-pele e os dois escorregou. Vida que segue. Será que o resultado do jogo, momentaneamente, que era 4x1 do Flamengo, interferiu na chamada do VAR? Pô, o jogo já tá resolvido. Vamos chamar não. Será? Que pode ter acontecido isso. A gente nunca vai saber. Mas pode sim ter acontecido isso também. Pode ter acontecido que, na visão deles ali, o pênalti... Eu não lembro qual pênalti veio primeiro. Foi do Pedro ou do Pogá? Não lembro qual é a ordem. Então, eu acho que veio do Pedro primeiro. Depois vem do Pogá, já nos acréscimos, já aproximadamente, no segundo tempo. Então, aquilo. Não chamar em um pênalti. Beleza. O pênalti do Pedro era até debatido. Pode debater se foi pênalti, se foi pênalti, se foi pênalti. Pra mim, foi pênalti. Mas, no do Pogá, foi um... Porra, o Pascoal falando... Admiro o Pascoal falar que não foi pênalti. Escorregou ali, porra. O Pogá fixou o pé no chão. O Otávio entrelaçou o pé no pé do Pogá e arrastou. Porra, brigar... Hoje, o Pascoal brigou com a imagem. Não é possível, Pascoal. Não é possível, mas a gente tem que respeitar a opinião dele. Eu acho errado? Eu acho. Mas é a opinião dele, né? Então, é aquilo. Ninguém é dono da razão. Mas, eu acho que nesse lance, eu acho que 95%, 99% das pessoas iriam dizer que foi pênalti. Até próprios atleticanos, filho. Porque... Absurdo. Então, deixe sua opinião e seu like. Ajuda demais. E tamo junto, galera.